Bora pra análise sem spoilers do filme O Urso do Pó Branco E isso aqui é um filme de comédia cheio de violência Bom, qual é que é a parada aqui desse filme, né? Um urso ali, ele encontra uns pacotes de cocaína abandonados ali numa floresta Eles foram deixados esses pacotes por uns traficantes ali que iam buscar esses pacotes depois E sim, esse filme aqui ele é inspirado em fatos reais Numa história que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80 Agora, é inacreditável que eles tenham transformado essa história realmente num filme, né? Um negócio inacreditável Só por esse plot totalmente maluco a gente já foi correndo para o cinema para assistir o filme E que grata surpresa que foi assistir esse filme Primeiro que assim, eu adorei o humor aqui desse filme Olha, tinha horas que eu gargalhava no cinema É, agora é pra quem gosta daquele tipo de filme com piadas extremamente absurdas, moralmente condenáveis, né? É um filme com um tipo de humor assim bem diferente Mas que já me pegou bastante O timing ali das piadas, ele era perfeito assim E tudo assim, era tudo tão absurdo E acabou funcionando muito bem no contexto geral aqui do filme E outro elemento aqui que a direção colocou bastante além desse humor mais escrachado É uma violência bem explícita, uma violência absurda O filme faz várias referências ali a filmes Com essa pegada meio slasher, aqueles filmes dos anos 80 e 90 Em alguns momentos aqui tem até um pouquinho aqui de um toque meio tarantino no filme Mas tem bastante disso, um humor absurdo e uma violência também bem escancarada Não, assim, era a perna para um lado, era dedo para outro Assim, as cenas mais absurdas que tu pode imaginar É, o filme optou bastante para fazer essa mistura, né? Se de um lado tem um humor extremo, também tem uma violência extrema E os personagens aqui estão muito legais Principalmente ali as crianças Eu adorei o papel delas no filme Olha, eu me rolava de rir porque realmente elas destoavam muito De todo aquele ambiente absurdo, cheio de sangue Com aquele urso descontrolado E ainda com toda a função de drogas Então realmente foi bem engraçado É porque o roteiro em vários momentos aqui, ele meio que beira o nonsense, né? Então alguns textos aqui, algumas falas que foram dadas ali Por exemplo, para a Didi e para o Harry São absolutamente impagáveis É, em certo ponto ali, quando o filme vai para uma discussão um pouquinho mais séria ali Entre os traficantes e a polícia O filme acaba perdendo um pouco o ritmo O terceiro ato também acaba ficando um pouquinho mais escuro e mais sem graça Mas assim, de maneira geral, o filme ele se mantém muito divertido É, o papel dos vilões também não é tão legal aqui nesse filme Eu acho que o que mais funciona no filme mesmo É quando o filme vai para mais aqueles momentos nonsense, assim Aqueles momentos que a gente vê o urso alucinado em busca dos pacotes de droga ali E eu acho que nesses momentos são realmente muito engraçados, né? Outro ponto que eu gostei muito é que o filme traz uma mudança de comportamento do urso Quando ele acaba entrando em contato com os entorpecentes ali Ele fica muito louco e realmente, assim Para mim é nos momentos que o filme mais brilha E um ponto muito legal aqui do roteiro que eu acho que costura tudo isso É a personagem da guarda florestal Que eu acho que ela funcionou muito bem A atriz também foi muito bem aqui Mas é um papel que traz vários momentos hilários ali para o filme E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem conteúdos curtinhos ali Pelo Instagram, TikTok, aqui no YouTube a gente faz lives Então fiquem ligados aqui em todos os conteúdos Os links estão todos aqui na descrição do vídeo E bora também dar um like aqui nesse vídeo Quero convidar vocês também para serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E a diretora aqui, a Elizabeth Banks, ela já fez vários filmes Ela é bem experiente como atriz Ela já produziu alguns filmes e dirigiu outros também Ela dirigiu, por exemplo, o filme As Panteras, agora de 2019 O filme A Escolha Perfeita 2 Mas como a Gab falou, ela é mais conhecida pelas atuações Ela já atuou em mais ou menos ali 100 filmes Ela tem bastante conteúdo na carreira dela E aqui ela focou assim, já que é para rir, bora rir Se é para chocar, eu vou chocar vocês mesmas Então nesses extremos, para mim, são os momentos mais legais É porque o filme já parte de uma premissa bizarra, né? Se o filme se levasse muito a sério, ele não ia ser tão legal Ele tem que ser meio com esse tom escrachado mesmo E quem está indo ver o filme do Urso do Pó Branco Já está esperando algo do tipo, né? Então as próprias atuações, eu acho que elas funcionam bastante Porque elas são já nesse tom de galhofa E para mim ali, o Christian Convery e a Brooklyn Price Que são os atores mirins ali que fazem as duas crianças Para mim são os destaques aqui O timing aqui dessas crianças ao atuar Funcionou muito bem E deu muita graça para o filme Algumas das cenas mais engraçadas são com eles, né? E outra atriz que está muito bem também A Margot Martindale Que ela faz a guarda florestal E as cenas aqui com ela, para mim, funcionam demais E o CGI está ok Ele tem momentos que ele está mais perfeitinho Tem momentos que ele está mais tosquinho Mas como esse filme tem bastante galhofa Funciona perfeitamente dentro do filme Agora mesmo sendo um filme de comédia, né? É bom lembrar que a classificação indicativa é de 18 anos Então só daí vocês já têm ideia do nível de violência aqui E de absurdos que a gente vê aqui no filme E só lembrando aqui que esse aqui é um filme de comédia Com piadas mais pesadas Como a gente comentou Algumas piadas nonsense ali Em alguns momentos tu está rindo Mas na verdade tu te dá conta que está rindo de algo meio errado E também as cenas de violência são bem violentas mesmo Então, para quem curte esse tipo de filme A gente recomenda demais É um filme para a gente assistir de mente aberta, né? Eu vou ser bem sincero com vocês Se vocês estão esperando um filme de comédia mais tradicional Ou um filme que não tem elementos de besterol Eu até não sou tanto de filme de besterol Mas aqui o tipo de humor mais nonsense me pegou bastante Então, para a galera que está esperando um filme com essa pegada Provavelmente vai gostar bastante Se vocês estão esperando algo que não seja muito com essa pegada Talvez vocês não curtam tanto E esse filme aqui é distribuído pelo Universal Pictures Estreia agora dia 30 de março nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo para vocês aqui no canal E a Universal fez uma parceria com alguns canais aqui de Porto Alegre E o Bulldog Nerd foi um dos parceiros para essa sessão de pré-estreia E a gente pôde levar alguns inscritos do canal Alguns bulldogueiros para assistir esse filme aqui em pré-estreia com a gente E foi assim, inesquecível Ah, foi muito maneiro mesmo Espero que a gente tenha outros eventos desse tipo Para poder conhecer mais a galera aqui do canal, né? Bom, então a nossa nota final para o filme Urso do Pó Branco é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E saem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda ou não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!